Bom gente, hoje é um dia de muita alegria e eu quero primeiro agradecer a toda a equipe da Proretoria de Extensão, a Proex, também a toda a equipe da CINFRA, da Superintendência de Infraestrutura da UFAL, porque hoje, nessa segunda-feira, nós estamos aí dando mais um passo para a realização desse sonho, que é nós contarmos com a nossa TV UFAL, Canal 40, TV Brasil, em Maceió. Hoje nós trouxemos todos os equipamentos, a equipe da CINFRA esteve lá conosco de manhã, nós trouxemos a antena, os transformadores, no-brakes, transmissores para a instalação da TV que começa a gente nesta terça-feira. Nós estaremos com uma equipe que vem de Brasília e do Rio, uma equipe da própria EBC e uma equipe da fase engenharia que vem para cá para instalar os equipamentos, para eles já começarem a ficar funcionando de forma modular, enquanto a gente não lança o sinal. A previsão é a gente começar as transmissões da TV UFAL, Canal 40, em janeiro já, uma grande notícia, retransmitindo o sinal da TV Brasil. Estamos dando mais um passo para esse grande sonho, que nos deixa todos muito orgulhosos de podermos ofertar esse verdadeiro presente para a cidade de Maceió, para a grande Maceió, para o estado de Alagoas, nos 60 anos da UFAL. Então é isso mesmo, aguardem a equipe toda trabalhando para que a gente possa trazer essa grande conquista para a nossa universidade. Obrigado a todos e acompanhe a gente aqui, que eu vou passando as informações para que vocês fiquem bastante atualizados. Obrigado, até mais. Obrigado.